E aí, fala meus queridíssimos, estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez galera eu trago mais um vídeo da continuação da nossa série que é desafio do Zero a Lenda Diablo 3 Reaper of Souls Então pra você que não me conhece, eu sou o Michael e bora lá pro vídeo Meu Deus do céu, esse nome tá grande pra caramba Bom, mas enfim, é um nome único né, ninguém tem mais isso no Youtube, enfim, a nossa série gigantesca do nome Eu às vezes até me atrapalho, mas enfim galera, brincadeiras à parte, eu gostaria de pedir aquele like favorito e se possível compartilhe o vídeo nas suas outras redes sociais Também nos siga lá no Twitter e lá no Facebook, onde eu estou começando a criar bastante conteúdo e você vai ter vários conteúdos bacanas lá Inclusive umas coisinhas básicas ali, nós temos muitas novidades e eu vou passando conforme vai passando o tempo Então pra você que nos acompanha, você já pode ter a certeza que o canal vai ficar muito melhor E pra você que não nos acompanha e caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal para acompanhar as atualizações Bom, basicamente é o seguinte galera, no último vídeo eu dei uma continuação da nossa campanha, da nossa Arcanist Eu também falei um pouco sobre a temporada 10, que eu estava upando e tal, porém os rumos mudaram bastante Então hoje eu pretendo fazer um do zero a lenda, Diablo 3 Reap of Souls, somente da temporada 10 Por que e o motivo? Eu quero explicar algumas diferenças que eu percebi de tu jogar no modo campanha e do modo caçada Creio eu que eu possa contribuir um pouco pra você que é como eu Não tem tanta experiência e também não tem tanto tempo pra jogar Talvez vai te poupar bastante tempo Então, se você já percebeu ali no título, você vai ver que é o seguinte Eu vou fazer uma comparação sobre o modo campanha e o modo caçada do Diablo 3 Basicamente é que não vale a pena pra você que tem pouco tempo fazer a campanha de Diablo 3 na temporada Cara, pode até parecer besta, mas como eu já comecei a fazer a campanha por gostar bastante de RPG Você também pode estar começando nesse intuito Porém, para isso eu lhe aconselho o seguinte Você cria um chave universal e você joga quando tiver passado todos os objetivos da campanha Por que? Como você sabe, e se você não sabe o que estou falando agora Cada campanha que começa, eles lançam sets novos ou dão uma atualizada em outros sets Enfim, lançam algumas coisas como standards, itens e tal E você tem que adquirir, conseguir na verdade, várias conquistas ou objetivos que tu vai finalizando para ganhar esses itens Então, você tem um certo tempo nessa temporada Ou seja, a temporada dura um valor X de tempo Então o meu intuito já é tempo par tempo É claro que você pode criar a campanha e ir jogando aos poucos Mas, te aconselho, para você que quer conseguir itens, jogue na temporada Que depois você vai ganhar coisinhas básicas e maneiras Então, os motivos é o seguinte Primeiramente, vamos falar sobre os tipos de objetivo Isso eu estou falando do seguinte Se você chegar dentro do jogo e apertar o Shift mais J Você vai entrar na tela de objetivos Levando em consideração que nós estamos na temporada 10 Que é o que eu estou falando, né Você vai ter 4 capítulos de objetivos para completar Entre eles, alguns objetivos são o seguinte É, você pegar level 50, level 70, etc e tal Outros também são basicamente matar bosses Por exemplo, matar o Belial, matar o Diablo E também matar o Açougueiro e tudo mais Fora isso, nós estamos também sobre todo tipo de itens Como, por exemplo, fazer certos itens Utilizar o cubo de canai, eu acho que é assim que se... Mas, basicamente, são essas coisas ali Então, logo você pode perceber que Você pode fazer esses objetivos Tanto no modo caçada e no modo campanha Porém, nós temos algumas vantagens De você fazer no modo caçada Como, por exemplo Dado esses objetivos ali Você tem a flexibilidade de atos Ou seja, para você matar, por exemplo O Açougueiro Você vai matar no ato 1 Logo, para você matar o Diablo Você vai matar lá no ato 4 Logo, se tiver os dois do mesmo capítulo Você não vai conseguir matar em tão pouco tempo, né Já no modo caçada Você pode entrar no ato 1 Mata o Açougueiro E depois entra lá no ato 4 E mata o Diablo Consequentemente, digamos Você queira matar o Maltael Que é o boss final Você vai poder entrar no ato 5 E matar o Maltael Então, essa flexibilidade ajuda um monte E depois você só pode ler ali os objetivos Apertando Shift J E ver mais ou menos o que você precisa Outra coisa também Que eu posso falar é o seguinte Sobre a parte de fendas A fendas é exclusiva do modo caçada Então você não tem Você tem que entrar no modo caçada E abrir fendas Que é outros objetivos que você pode fazer também E sobre essa parte de fazer itens Você pode fazer igual nos dois Porém, as fendas Elas dropam mais itens Consequentemente, você fica mais forte Mais rapidamente Então é outro quesito Que vai de encontro ao meu pensamento Fora isso também nós podemos citar o seguinte A quantidade de criaturas Também é maior no modo caçada Então já aumentando O nível de experiência que você ganha Fora isso também eu poderia citar Ali algumas dicas Para você completar esses atos e tal Porém, eu acho que eu vou fazer Um tutorial mais detalhado Creio que seja mais bacana Até porque hoje É o desafio do Zora Lenda Eu falo sobre A minha um dia a dia no Diablo Conforme a gente vai aprendendo Vai passando Então, para não deixar vocês Orcem um pouco de conteúdo Eu acabei optando Pelo modo caçada E a partir de agora A gente vai falar muito Sobre o modo caçada Nessa temporada 10 E vamos deixar a campanha Para Arcanist Que era lá da temporada 9 Então, basicamente Foi o que eu fiz Eu acabei pegando E ficando muito no modo caçada Peguei o level Tão sonhado O level 70 Da temporada E comecei o par Eu vou dar mais detalhes Na nossa continuação Do Zora Lenda No capítulo que vem Mas então galera Espero que vocês tenham gostado Hoje eu fiz aqui um do Zora Lenda Um pouco diferente Até porque não foi falado muito Sobre a minha continuação É claro Foi falado a minha continuação Que eu optei pelo modo caçada Do que o modo campanha Mas foi mais para te trazer Uma pequena lista De coisas que você pode fazer Inclusive O que eu aconselharia Fora isso Era você pegar E fazer todas as caçadas Aquelas caçadas bônus Que tu vai ganhando item Assim tu vai ganhando Mais sets legais Consequentemente Itens de conjunto E você poderá finalizar Ali Os objetivos mais rápido Também Para os próximos episódios Eu vou tentar Dar uma sequência Para fazer as conquistas Da temporada Até porque hoje Eu falei basicamente Dos objetivos Que vai lhe dar Um set bônus Seja qual a vocação Você ter Eu estava com a classe cruzado Então eu acabei Adquirindo O set de Akan Que basicamente São sete peças Eu já tenho quatro Falto mais três Para finalizar Mas basicamente Ela dá um upgrade Na sua skill De Campeão de Akarat Que é uma magia bacana Que eu acabei descobrindo E eu quero falar mais Sobre ela Nos próximos episódios Mas então galera Quero agradecer a você Você que não conheceu O canal Inscreva-se no canal Ali Já deixe seu like Compartilhe com os amigos E não se esqueça De nós seguirmos Nas redes sociais Nos cards aqui em cima Que está passando É a nossa série completa Clica ali Ou clica na descrição Que você vai poder Completar desde O primeiro episódio Que eu garanto Que você vai gostar Um monte E muito obrigado Para você que assistiu Até aqui Então para os próximos episódios Nós temos muitas coisas legais Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou galera